Olá pessoal, guerreiros, guerreiras, alguém acordado ainda aí? Bom, como de costume, vamos falar um pouquinho hoje ainda mais sobre direito de trabalho para a galera que vai prestar prova da UAB, concurso público, TRT tá chegando, prova do exame de suficiência, vamos bater um papo então hoje sobre direito do trabalho para aqueles que estão aí navegando no Facebook, a galera já tá chegando, é você que está aí navegando, buscando algo de interessante, bom, vamos lá, vamos falar então de direito de trabalho eu separei um tema muito legal, um tema muito requisitado pelos meus alunos que é sobre férias, né? Isso é um tema muito recorrente em prova de qualquer concurso público, prova da UAB, prova do Conselho Federal de Contabilidade, prova do TRT, férias é um tema show de bola e que os examinadores adoram, bom, para você poder fechar aí a fundamentação de férias, vamos lá, artigo 7º da Constituição Federal, inciso 17, tá? Artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, bom, e também nós temos aí a CLT lá para o artigo 129, nós temos diversos artigos que trabalham o tema férias, bom, falando de férias, nós precisamos entender o seguinte, a Constituição dá direito ao empregado, após um ano de trabalho, ele poder se retirar da empresa e ter um descanso remunerado, 30 dias longe da empresa, tem que sair, tem que gozar dessas férias, 30 dias longe da empresa, sem prejuízo do seu salário, recebendo além, sem ter prejuízo do salário, mais um terço, mas veja, quando nós falamos de férias, precisamos entender os períodos em que este empregado vai ter direito a essas férias, Bom, nós temos dois períodos, o primeiro período é o que nós chamamos de período aquisitivo, o primeiro período aquisitivo significa o seguinte, que para ele, empregado, ter direito a férias, ele deve, então, ter laborado pelo menos um ano na empresa, 12 meses na empresa, quando ele labora 12 meses para a empresa, nasce para ele o direito de férias, esse é o que nós chamamos de período aquisitivo, para ele ter o direito, do artigo 7º da Constituição Federal, para ele ter direito, o que trata a CLT lá a partir do artigo 129, direito às férias, direito de sair do trabalho e descansar por 30 dias, sem prejuízo do seu salário, e ainda receber um terço a mais do seu salário, ele deve ter laborado pelo menos 12 meses, Bom, e aí o que acontece? Nós temos aí, além do período aquisitivo, o que nós chamamos de período concessivo, o que significa isso, Roberto? A partir do momento que ele tem 12 meses de férias, 12 meses trabalhado, nasce para ele o direito de férias, e a obrigatoriedade do empregador, que no próximo 12 meses, esse empregado possa então se retirar da empresa para descansar sem prejuízo do seu salário, aí nós chamamos de período concessivo, o período concessivo de 12 meses, então quando ele completa 12 meses, o período aquisitivo, conquistou? Ótimo! Nasce para ele o período concessivo, esse período concessivo significa o que? Que o empregador, a empresa, tem 12 meses para liberar esse empregado para os seus aposentos, para descansar, sair de férias, gozar férias, sem prejuízo do seu salário. Veja, esse empregado, ele tem que, no período concessivo, ele tem que sair e retornar dentro desse período. Se ultrapassar este período, por exemplo, ele sai de férias, faltando 5 dias para estourar esse período concessivo, e ele vai retornar após esses 12 meses. Então, vamos supor que, para facilitar aqui o nosso cálculo, ele trabalhou, iniciou janeiro de 2015, então, janeiro de 2016, ele já tem o período aquisitivo. Então, depois, dia 2 de janeiro em diante, nasce para ele o período concessivo. O período concessivo, 12 meses para o empregador liberar ele e ele retornar. Se ele sair, faltando 10 dias para terminar o período concessivo e retornar após esse período, férias em dobro. O que acontece? Ele tem que sair e voltar dentro dos 12 meses do período concessivo. Ele não pode ultrapassar esses 12 meses. Se acontecer isso, férias em dobro. Tranquilo? Então, período aquisitivo, período concessivo. Esse empregado, ele tem que ser avisado que ele vai ser liberado para gozar as suas férias pelo menos 30 dias de antecedência. Com 30 dias de antecedência, o empregador, o patrão, tem que avisá-lo. Isso chama-se aviso de férias. Bom, e quanto ao pagamento, Roberto? Quanto ao pagamento, o empregador tem que pagar esse empregado até no limite de dois dias antes dele sair de férias. Então, até dois dias antes dele sair de férias, o empregador tem que efetuar o pagamento das férias desse empregado. São algumas regrinhas extremamente importantes que isso adora cair em prova, tá? Bom, outra regra que acontece muito em relação às férias, que você tem que tomar muito cuidado, é que quem determina quando o empregado vai sair de férias não é a vontade do empregado. O empregado fala assim, eu quero sair de férias. O empregador é obrigado a liberar ele para as férias? Não. Dentro do período concessivo, o empregador libera esse empregado para o gosto de férias quando ele bem entender, quando bem entender o empregador, quando o empregador achar viável dentro dos 12 meses do período concessivo, é o empregador que domina, o empregador que manda, ele tem o poder de mando. Ele define quando o empregado vai sair de férias. Não é o empregado que define. Então, isso causa muito incômodo diante dos empregados, mas essa é a regra. Empregado, fica atento. Quem determina o período de férias, o momento que você vai gozar das férias, é o empregador e não você empregado. Existe uma regra importante que é em relação ao menor. Veja, ao menor. O menor, ele tem o direito de gozar suas férias juntamente com o período de férias escolares. Mas, veja, que a lei diz o menor, porque muitos me mandam e-mail, professor, eu faço faculdade, faço o colegial, enfim, e o empregador não quer liberar as minhas férias junto com as férias da faculdade, junto com as férias do colégio. Ele não é obrigado a liberar minhas férias nesse período? Não. Se você é maior, o empregador não é obrigado a te dar as férias juntamente com as férias da faculdade ou do colégio. Essa regra, esta regra é apenas para o menor. Uma outra situação é quando membros da mesma família trabalham para o mesmo empregador. Membros da mesma família trabalham para o mesmo empregador. Como? Todos podem sair de férias juntos? Depende. Vai depender se o empregador verificar que não irá prejudicar as atividades da empresa. Aí poderá, sim, aquela família que trabalham para o mesmo empregador requerer as férias do mesmo período para poder, então, viajar, desfrutar das férias, né? Então, vejam, quem determina isso é o empregador. Por quê? Precisa verificar se a ausência daquela família, daquele grupo, não irá causar um prejuízo considerável ao empregador. Então, duas regrinhas importantes aí. que é o menor, o menor, pode requerer as suas férias juntamente com as férias escolares. E a família que trabalha para o mesmo empregador poderá requerer as férias no mesmo período. Isso desde que o empregador entenda que a ausência desse grupo familiar não irá causar prejuízo para o bom andamento da empresa, né? Vamos, eu quero mandar um alô aí para, deixa eu ver, tem uma galera aqui, ó. Irmandes, está assistindo aí, valeu. O Wanderson Lira, ô Wanderson, professor em relação às férias pode, o patrão, dar por duas etapas, por exemplo, 10 dias e depois 20 ou 15. Sim, poderá fracionar as férias por períodos não inferior a 10 dias, é o que diz a lei. Então, poderá, sim, o empregador fracionar as férias desde que não se tenha os períodos de 10 dias menor que os 10 dias, tem que ser no mínimo 10 dias, é o que trata a nossa CLT. Bom, a Lana Leão, grande amiga, estamos te assistindo, beleza, adoramos sua aula, muito obrigado. A Vanessa do Denis, eu também, professor, mas estou com os meus filhos que não estão curtindo muito. Esse é o problema de assistir aula de Direito de Trabalho com a família, né? Muita gente fala assim, caramba, não estou entendendo nada. Isso é normal, ô Vanessa. Débora, boa noite, professor, a Patrícia, a Sueli assistindo também, deixa eu ver mais quem aqui, o Wanderson que já é nosso seguidor aqui, segunda fase, a Jéssica, galera da Yanguera também, todo mundo ligado aí na aula de férias. Bom, o que mais nós temos de férias? Férias tem também um terço e pode se converter, vejam, pode converter um terço da férias, não estou falando de um terço constitucional, mas um terço, terço são 30 dias de férias, pode se converter um terço, ou seja, 10 dias pode transformar isso em abono peculiar, ou seja, pode transformar esses 10 dias em grana. Então você tem direito a 30 dias de férias, sair da empresa sem prejuízo do seu salário e você pode, então, transformar 10 dias em grana. Como funcionaria isso? Esse empregado vai sair de férias, saiu de férias, 30 dias de férias, ele pode negociar com o seu empregador e dizer o seguinte, olha, eu quero, eu não vou falar aqui a palavra vender, porque isso, didaticamente, academicamente, isso não existe, tá? Vender as férias, mas vamos usar essa palavra que é o cotidiano, você poderia vender, então, 10 dias das suas férias, isso significa um terço. Então quando você sai de férias, até dois dias antes o empregador te chama e efetua o pagamento, tudo bem? Você efetua o pagamento, você, então, vai receber 30 dias do seu salário antecipado e mais um terço. Por isso, quando você volta de férias, você não tem salário, porque você está recebendo antecipadamente o que você tem que gastar. Na verdade, você só gasta um terço constitucional, aquele um terço que está lá na Constituição Federal. Bom, mas você pode avisar o seu empregador e querer, requerer, então, 10 dias em grana. Aí você descansaria lá um determinado período e você receberia, então, o seu salário e mais 10 dias que você acabou negociando, indo trabalhar e recebeu. Recebeu os 30 e mais os 10 dias que você negociou com o empregador. Então, você pode se negociar apenas um terço. Roberto, e se o empregador quiser negociar os 30 dias, pode? Não, não pode. O empregador, veja, se ele tem o período, o empregado tem o período aquisitivo, depois tem o período concessivo. O empregador não concedeu dentro do período concessivo. O que acontece? Férias em dobro. Passou, ultrapassou o período concessivo, o empregador irá pagar essa multa aí, um valor de uma férias, férias em dobro que nós chamamos. Bom, e além disso, se o empregador não conceder as férias, ou seja, negociou as férias, o empregado, entre aspas, comprou as férias, o empregador vai ser obrigado a pagar férias em dobro. Férias tem que retirar. Você tem que sair da empresa e gozar as férias. Bom, as férias também, como fica o contrato do empregado em relação às férias? O contrato do empregado tem os efeitos de interrupção. Fica interrompido o contrato de trabalho do empregado. O que significa interrupção do contrato de trabalho? Ele não trabalha, mas ele recebe. As causas de interrupção do contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho, em determinados momentos, ele sofre alguns efeitos, ou a paralisação total do contrato, ou parcial, quanto aos seus efeitos. Então, quando o empregado está de férias, o contrato dele acaba sendo afetado. O contrato fica interrompido. Ele não trabalha, mas continua correndo as obrigações por parte do empregador. Contrato interrompido, o empregado não trabalha, mas recebe. E agora o empregador continua tendo as suas responsabilidades. Como, por exemplo, recolhimento de fundo de garantia, pagamento do INSS, as obrigações por parte do empregador, continua valendo. Tudo bem? Bom, o funcionário que obtinha período de férias concessivo em vigor, o seu contrato ficou suspenso devido à concessão do benefício por auxílio-doença 31. Quando voltar, terá o direito do período de férias. Veja, Bianca. O que é? Essa é uma pergunta da Bianca, tá? Eu não falei o nome dela aqui. Bianca. Bianca Vieira. Bianca, é o seguinte. Nós temos algumas questões em relação às férias que o empregado, ele perde o direito de férias quando, por exemplo, ele fica afastado por mais de seis meses por benefício da Previdência Social. Se ele ficou afastado por mais de seis meses, ele perde o direito de férias por auxílio-doença, tá? Não é qualquer período de concessão de auxílio-doença. É quando ele fica afastado por mais de seis meses. Dica de hoje. Dica de hoje. Pra gente fechar aqui o nosso bate-papo. Amanhã eu volto com mais situação de férias aí. Tem bastante coisa legal pra gente poder bater um papo sobre férias. Dica de hoje. Artigo 7º, inciso 17. Da Constituição Federal. E a partir do artigo 129 da CLT. Vale a pena realizar a leitura pra você realmente arrebentar na sua prova. Tem muita coisa legal sobre férias. Bom, pra fechar, pra fechar, perde o direito de férias. Eu estava ministrando uma aula esses dias pra segunda fase e caiu muita questão. Nós estamos resolvendo provas anteriores e caiu muita questão já na prova do AB, tanto na parte da dissertativa quanto nas teses sobre férias. E uma questão que cai muito sobre férias é que o empregador, por algum motivo, ele concede licença, licença remunerada para o empregado. Veja, se essa licença, lá no artigo 133 da CLT, se essa licença é uma licença superior a 30 dias, licença superior a 30 dias, e essa licença é uma licença remunerada, o empregado perde o direito de férias. Artigo 133 da CLT. Vale a pena você realizar essa leitura, porque isso despenca em prova do TRT, prova da segunda fase da OAB. Exame de suficiência também tem grande chance de cair, quem vai prestar. Então, direito do trabalho, esses temas que eu trouxe pra vocês aqui, são temas campeãos de realmente poder cair na sua prova, tá? Não vai perder a prova se cair tema de férias, tá? Então, vamos lá. Artigo 7º e vamos lá a partir do artigo 129 da CLT, gabaritar questões de direito de trabalho que se trata em relação a férias. Bom, vou encerrando aqui, quero mandar um alô também para o Jonathan Brito, Diego Neves, deixa eu ver, Ivan Eide, quem mais? Bianca, obrigado, professor. A Débora também, boa noite, Débora. Pô, galera de Brasília, galera de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, valeu, Minas Gerais, já falei, né? A galera aí de, opa, da Bahia, um abraço, pessoal baiano. Gente, muita galera, Paraíba, quem mais aqui? Pessoal do Pernambuco, opa, um abraço para todos aí, boa noite, boa noite, bastante movimentado. Gente, vamos fazer o seguinte, vai clicando aí, dê os joinhas, cadê os corações, os joinhas, vamos lá, quero chover aí, joinhas, corações, compartilha esse vídeo, você conhece alguém aí que queira ver sobre esses assuntos, sobre férias, é isso, valeu, obrigado, galera, obrigado mesmo. Compartilha esse vídeo, vamos ajudar pessoas aí, a gabaritar essa prova de direito de trabalho, isso, obrigado, 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 galera aí curtindo bastante aí o vídeo, é isso aí gente, eu volto amanhã, esse foi mais um direito, trabalho na veia e no coração, guarde essas dicas aí, e boa prova a todos, e quem quiser, pode acessar o canal, examedeordem.com, primeira e segunda fase, nossa primeira e segunda fase, bombando, tem 50% de desconto, se você quiser, uma bolsa de estudo de 50%, deixa seu nome aí, ou entra lá no site, no canal, examedeordem.com, tem aulas gratuitas, aulões gratuitos, apostila com exercícios, segunda fase, primeira fase comigo, segunda fase comigo também, uma equipe de professores fantásticos, conto com você, entra lá, canal examedeordem.com, você que vai prestar o TRT, está chegando, uou, TRT, atual concursos, ponto com, vem comigo, vamos gabaritar essa prova, hoje tem 50% lá no site, de bolsa de estudo para você, um beijo no coração, gente, tem muita gente aqui mandando recado, não vai dar aqui, para poder mandar um alô para todo mundo, mas valeu, continue aí dando joinhas, compartilhe esse vídeo, forte abraço, uma ótima noite a todos, e até amanhã, estamos de volta.